É que eu quero encontrar o melhor lugar Onde eu possa parar o enigma É que eu quero encontrar o melhor lugar Onde eu possa parar o enigma Eu não sei como eu vim parar aqui E pelo que entendi logo eu não vou sair Eu escuto passos a me perseguir Eu tenho medo, mas eu tenho que seguir Esse é o meu teste, então Bota a pedra de noção Esse enigma, eu vim desvendar Não vai ter outra opção Bota a pedra de noção Bota a pedra de noção